A bola não para e está nova para você que acompanha através do Canal K, através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo, Vivo TV, canal 76, 554, nossa TV, canal 53, 8 TV, canal 139, Brasil inteiro acompanha no canal KTV, também pelo Youtube, arroba canal KTV Brasil, canal KTV Brasil pelo Youtube e o Instagram, Instagram, arroba canal KTV Brasil. KTV está conectado, está nas redes sociais, também vai lá, se inscreva no meu canal no Youtube, canal do Fred Júnior, toda semana uma TV Sinéria falando de esporte para você hoje, sacando mais uma vez o futebol aqui na Bola Lampara, mas o trabalho feito também pelo sindicato de atletas na parte jurídica, a gente sabe que o futebol, todo mundo que olha, só pensa em relação aos grandes clubes, os clubes mais tradicionais, mas o futebol aqui, pelo menos no estado de São Paulo, engloba diversos clubes tradicionais do interior, muitos daqueles que já fizeram história e que hoje tem muita dificuldade, né? Lá só traz salários, estrutura, jogadores querendo espaço, procurando emprego, oportunidade de trabalho, a gente sabe que não é fácil, né? Parece ser fácil, do futebol milionário, do futebol, do reconhecimento do público, da imprensa, da cobertura da imprensa, mas a gente sabe muito que o futebol carece de estrutura, de condições para o jogador trabalhar e o sindicato está aí atuando para tentar minimizar esses problemas, né? E na área jurídica não é diferente, aliás, o direito esportivo vem crescendo muito, né? No Brasil inteiro vem crescendo, com assuntos importantes, temas importantes, que envolvem também assuntos interessantes, são discutidos, inclusive, em Brasília, a tamanha importância que é. E a gente vai falar muito sobre isso com o Guilherme Martorelli, que é o nosso convidado hoje, advogado do Sindicato de Atletas. Guilherme, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui na Bola Não Para. Tudo ótimo, Fred, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês do A Bola Não Para. Vamos lá bater um pouco de papo, levar um pouco de conhecimento que não é tão debatido no meio da mídia no futebol, né? Com certeza. Guilherme, principalmente no Sindicato de Atletas, né? O trabalho maior, o que vocês mais trabalham é exatamente esse problema de atraso de salário, os problemas de rescisão de contrato, é isso que vocês têm mais atendimento ao atleta do que vem acontecendo no futebol paulista, Guilherme? Sim, sim. A maior demanda acaba sendo por atletas que procuram a gente que estão sem receber salário, ou quando acabou o contrato para receber os salários que ficaram em aberto ali, décimo terceiro, férias, fundo de garantia, ou o atleta que está com o contrato vigente e está com o salário de atraso de três meses ou mais, dois meses ou mais agora pela nova lei, né? E aí a gente vai buscar na justiça a rescisão indireta do contrato para ele ficar livre e conseguir continuar a carreira dele. Mas não só no Estado de São Paulo a gente atende. Nessa parte jurídica, como a gente não representa o atleta coletivamente, só para explicar, o sindicato hoje, o nosso sindicato, o Sindicato de São Paulo, é o Sindicato do Estado de São Paulo, a gente representa os atletas de maneira coletiva por todo o Estado, mas a parte da assistência jurídica a gente faz para qualquer atleta de qualquer lugar. Então a gente atende o Brasil afora, a gente atende, acho que já temos processo em todos os estados do Brasil, então muitos atletas acabam procurando a gente. Semana passada nós estávamos atendendo o atleta do Mato Grosso, de Minas, que acaba tendo esse tipo de problema lá, está tendo a segunda divisão lá também nos estados nessa época, então acaba sendo a maior demanda. E a grande dificuldade é pagamento de salários do que a rescisão, Guilherme? Eu acho que o pagamento de salário ainda é uma dificuldade incrível que os clubes, os atletas se enfrentam. E por vezes a gente entra com o processo para ver se a gente consegue receber o salário. Alguma coisa. É, porque esses clubes não têm bens, não têm conta, conta bancária zerada, na hora que a gente vai executar o processo demora aí, em média, um ano, um ano e pouco, para a gente conseguir a parte de execução do processo. Quando chega isso, o estádio é da prefeitura, o CT é da prefeitura, a conta está zerada, então a briga é para conseguir achar algum bem do clube, para que possa vir a ser penhorado, ou seja, bloqueado, se for um valor, para pagar essas dívidas aí, que é a briga de sempre nossa. E a curto prazo, você vê alguma solução para isso? Porque a gente percebe que, não sei se é coincidência ou não, mas após pandemia, alguns clubes pioraram. Sua situação financeira, acho que muitos casos aparecendo, inclusive de atrasos passando de três meses. Eu, assim, pensar numa solução a curto prazo, só se as federações e a CBF colocarem a mão nisso aí para tentar resolver. Porque legalmente falando, não tem o que possa ser feito. Você não pode, em regra, proibir um clube de participar de uma competição pela parte judicial. Você pode fazer isso pela parte administrativa desportiva, que aí cabe aos tribunais de desportiva, às federações e à confederação, e até, em último caso, a CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é uma câmara de arbitragem, que ali nas decisões, na parte da execução dos processos ali, ela pode vir a dar punições ao clube até chegando a rebaixar ele. Eu acho que seria mais ou menos por esse caminho. A gente tem nos regulamentos das competições que os times que não pagarem salário podem perder pontos, e acabar sendo rebaixado pela perda de pontos, mas o que acontece na prática é que o tribunal, o TJD, aqui em São Paulo, ele só leva à frente as punições dos clubes que já caíram. Então, acaba sendo inócuo. Então, acho que se o tribunal e as federações quiserem mesmo colocar a mão nisso, existe uma possibilidade. Acho que o clube, durante a competição, sabendo que se ele atrasar salário vai perder ponto, a gente começa a mudar um pouco a ideia dessa situação, porque você tendo um prejuízo desportivo diretamente, acho que a preocupação seria outra. É, e a dificuldade, né, quando o atleta, às vezes, ele não tem a informação, né, Guilherme, assim, da situação financeira do clube. Ele só toma partida, toma conhecimento quando acontece com ele. É mais ou menos isso ou ele aceita o risco também, Guilherme? Eu acho que é um pouco de cada. Acho que temos alguns clubes que, por vezes, de uma gestão para outra, de um ano para o outro, acaba mudando e tendo uma situação financeira mais delicada. Às vezes, trocou o presidente ou o patrocinador não renovou o contrato no final do ano. Pode acontecer? Pode. Mas eu sinto que a maioria das vezes o atleta ainda se arrisca falando Ah, eu sei que esse clube não paga muito bem salário, atrasa bastante, mas põe uma oportunidade, estamos no Campeonato Paulista, às vezes, Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista, ainda nós, você que trabalha no meio do futebol junto comigo, sabe que são competições que chamam muito a atenção o Brasil afora, né, quantos atletas aí se destacam na Série A2 do Campeonato Paulista, vão jogar a Série B do Brasileiro. Uma vitrine. É, então, acho que, às vezes, eles se arriscam nessa, de pensar numa vitrine, numa possibilidade de conseguir um contrato depois disso. E esses jogadores, normalmente, fazem contratos curtos, né, que pode parecer, ah, mas então ele não está perdendo tanto. Mas, na verdade, para o jogador, para esse jogador, é muito, né, Guilherme? É, é um jogador que, ali, vamos pensar numa média de A2 e A3, o rapaz que ele está ganhando 4, 5 mil reais. Pô, para esse cara que ganha 4, 5 mil reais, ele não tem uma situação financeira resolvida, em regra. Então, faltar um salário já complica a vida dele. Faltar 3 salários, né, que aí, pessoal, a gente pensa, os contratos acabam sendo de 3 salários, mas o atleta que vai jogar uma A2, por exemplo, ele começa a treinar em novembro, no time que o Campeonato começa em janeiro, vai até abril. Então, você está pensando ali nos 4, 5, quase 6 meses, se o time for até as finais. Se nesses 6 meses ele não recebe metade do salário, complica muito. Porque, até porque, depois disso, até ele conseguir um novo contrato, você tem um intervalo, é um gap de um mês, né, acabando os estaduais de primeira divisão, para começar o brasileiro, a série A, B e C, a D começa um pouquinho depois. Então, você tem um intervalo ali que ele vai ficar mais um mês e meio, dois, até três, sem receber salário de novo. Então, a grande maioria dos atletas acaba se complicando muito por conta disso. Em relação a São Paulo, a Federação Paulista tende a se movimentar de alguma forma? A gente sabe que a Federação tem um Campeonato Paulista aí, pelo menos a Série A1, né, muito competitivo e também valoroso em termos financeiros. A Série A2, um pouco menos, mas com transmissão de televisão, de YouTube, web rádios, né, tem uma visibilidade. Você percebe uma preocupação da Federação quanto aos seus filiados? Ou é tudo na conta do sindicato de tentar ajudar nesse caso aí? Mais ou menos, Fred. A gente tem se aproximado da Federação nos últimos anos aí. A Federação tem escutado muito a gente. Tem um grupo de trabalho para falar sobre as demandas jurídicas do meio do futebol. A gente percebe um interesse, mas ainda a prática, ainda a gente entende que está faltando um pouco. Mas já começou um interesse da Federação, isso eu posso dizer. E se for até do campeonato, o campeonato Paulista da Série A2, pelo que eu sei de informação aí, ele paga para os clubes aí como cota de transmissão mais do que alguns clubes recebem na primeira divisão do campeonato Carioca. Os clubes menores. Então, assim, é muita diferença já. Mas ainda assim, falta um pouco do interesse. A gente acaba tendo uma... A grande maioria dos problemas é do pessoal que fica do meio da tabela da A2 para baixo ali, o pessoal da A3, que não são os que estão mais organizados, que acabam brigando para subir para A2, né. Então, assim, são poucos ainda nessa situação que a gente acaba enfrentando muito mais problema na segunda divisão, que seria a quarta divisão aqui de São Paulo. Aí é uma coisa feia, assim. Eu acho que são poucos os clubes que pagam alguma coisa ali, pelo que a gente tem de informação, que a gente tem acompanhando cada vez mais. E clubes tradicionais, né, clubes de nome, né, Guilherme? Que já fizeram história no futebol paulista. Sim, sim, sim. A gente pega clubes aí que jogaram a primeira divisão do campeonato paulista 10, 12 anos atrás, que hoje estão numa situação, assim, triste. E aí você acha o quê? A saída seria o quê? Encerrar a atividade, Guilherme? Porque às vezes parece que meio que a cidade ainda tenta empurrar de uma maneira de levar esse time. Claro, é muito triste falar em encerrar a atividade. Um clube que tem uma história que a gente já citou aqui, num campeonato paulista, campeonato regional. Mas seria o caminho para evitar novos problemas? Ou acaba não acontecendo exatamente por esse lado afetivo? O lado emocional acaba pegando para esses clubes conseguirem? Eu acho que essa seria a situação, porque fica nessa situação de emoção, de lado afetivo, de história. Mas a partir do momento que você está abrindo um clube, que é como se fosse uma empresa, contratando aí 30 atletas, mais comissão técnica, mais roupeiro, massagista, cozinheiro, você está botando em jogo ali a vida de 50 pessoas. Quantas pessoas, essas pessoas também não ajudam, as famílias. Então você está ali, às vezes, você está pensando em 200 pessoas que você está vendo no que vai dar por conta de tradição. Eu acho que é muito complicado, eu acho que a gente não pode... Por mais que eu entenda a situação ali do clube na cidade, às vezes, eu acho que tem que ter pessoas sérias por trás, pessoas que, assim, estão querendo fazer um negócio acontecer de verdade, né? Pô, vai pegar o clube, jogar na segunda divisão, campeonato paulista, já vai atrás de patrocínio, já vê uma situação, como vai estar a situação financeira, para daí sim você viabilizar isso, né? Assim, esse ano, se não me engano, foram 36 ou 38 clubes na segunda divisão. Quantos desses tinham condição? Acaba que, na maioria das vezes, o que a gente vê é que o pessoal pega os clubes para tentar fazer alguma coisa, passa para a mão de alguma empresa, que a gente chama de terceirizar isso aí, por mais que não seja a nomenclatura certa, porque não existe terceirização em futebol, mas eles passam a responsabilidade do futebol para uma empresa terceira que faz o que quer, e faz do jeito que quer, porque as dívidas acabam ficando para o clube, porque os contratos são com os clubes, né? E os clubes, por muitas vezes, não estão preocupados com isso, estão muito mais preocupados em falar, não, eu estou jogando campeonato, sendo que isso vai aumentando a dívida. E para o ano seguinte, você tem mais 10, 12, 15 processos. E quanto que para o ano seguinte vai mudar você movimentar isso ou não, né? Obrigações trabalhistas e salários, quais as grandes dificuldades, mais salários que obrigações trabalhistas ou não? Uma coisa puxa a outra. O clube que deve salário também não cumpre as obrigações trabalhistas. É, não, os clubes começam, assim, obrigações trabalhistas, acho que eles nem pensam a respeito, sabe? Mas se a gente tiver time de série A do brasileiro, que não paga imposto, não paga fundo de garantia para atleta, recolhe o INSS e não repassa, primeira divisão do brasileiro. Não, porque isso foi excitado, perdeu a ação. O Corinthians foi excitado por não recolher obrigações trabalhistas. Então, assim, não é nenhum segredo, né? Se os clubes que estão faturando aí 700 milhões ano, até um bi ano aí, não estão muito preocupados com isso, imagina os times que estão na quarta divisão, se eles pagarem esse salário é muito. Porque é uma obrigação, mas que parece que é uma dificuldade. É, e aí agora a história, não só aqui, que a gente já tem ouvido essa história de outros estados também, é que o jogador vai receber quanto? Não, o jogador não vai receber, ele vai vir pela vitrine, vai vir pela possibilidade, esse não é um novo contrato, mas pô, tem um contrato de trabalho vigente, se esse jogador for negociar, no final da competição, tiver um clube que tinha interesse, o clube vai abrir mão da negociação dele? Ele não vai receber dinheiro nessa negociação? Então, acaba nessa historinha de, não é, pela vitrine, pela vitrine para quem? Existe uma responsabilidade, existe uma vinculação trabalhista laboral, né? E você tem a empresa e o empregado. Então, assim, o pessoal tenta vender uma história que não existe na prática. Até porque se tiver uma cidade de trabalho que é a conduzão, o clube tem a obrigação. Sim, sim, o clube tem todas as obrigações. Às vezes o pessoal que não acompanha tanto futebol não tem ideia disso. Qualquer atleta profissional de futebol, ele é obrigado a ter um contrato de trabalho. Contrato de trabalho, ele tem as vinculações que a Lei 9.615 passa, agora tem a Lei Geral do Esporte aí, que tem algumas coisas também que acabam se aplicando, a gente está ainda tentando entender como vai ficar essas duas ali ao mesmo tempo e ainda tem a CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, também se aplica ao atleta de futebol. Então, tem muita coisa envolvida que a gente percebe que os clubes não têm nem ideia, às vezes, quanto custa. Às vezes eu vejo até o pessoal na imprensa falando aí que, não, ó, esse clube a folha é tanto. Estão falando da folha líquida. Às vezes o clube nem sabe quanto é a folha bruta. Ah, a folha do clube é 15 milhões, mas 15 milhões é o quê? É o líquido, é o bruto, tem direito de imagem envolvido, que direito de imagem não é trabalhista, tem a vinculação cível, né, que os atletas abrem empresa, esses 15 milhões é o quê? Que folha é essa? É a folha, é os impostos, o que é folha, quando a gente fala fora do mercado do futebol, folha é todos os gastos da empresa. É o quanto ela gasta no mês para pagar todo mundo. E no futebol não é nem assim que o pessoal entende já. Então, imagina a complicação que é para explicar porque é que ele tem que pagar imposto. Nós estamos conversando com Guilherme Martorelli, advogado do Sindicato de Atletas aqui no A Bola Não Para. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Guilherme Martorelli aqui para você. Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica. Restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Ah, duvido a não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça. Se você não conhece ou se não, vai lá de novo. Na rua Oscar Freire, tem na rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo, restaurante, restaurante Frevo. Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais. E o capricho, o sorvete capricho não vale. E no Frevo, sem experimentar, o sorvete capricho é a dica. Restaurante Frevo para você. A Bola Não Para está no ar para você. Estamos de volta aqui no Canal K, através do Vivo TV, Canal 631 em São Paulo. Vivo TV, Canal 76, 554. Nossa TV, Canal 53. Oi, TV, Canal 139. Siga lá o Instagram, arroba Canal KTV YouTube. Canal KTV Brasil, para você que está ligado aqui com a gente. Está na rede social, está conectado? Se inscreva também no meu canal no YouTube, Canal do Fred Júnior. Toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. E no Canal K, uma entrevista inédita, sempre entrando a Bola Não Para, toda quinta, a partir das oito e meia da noite. E aí tem reprises na programação. Estou conversando com o Guilherme Martorelli, advogado do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, falando da realidade do futebol brasileiro e do futebol paulista. Até porque a gente fala muito do futebol milionário, das estrelas, dos grandes clubes, das conquistas. Mas o futebol, isso aí é 1%. E olhe lá, do futebol geral, que tem muita dificuldade de estrutura, de treinamentos, de equipamentos, de obrigações trabalhistas e salários. Realmente, situação muito difícil que vive o futebol brasileiro, que parece que todos são multimilionários, muita grana envolvida. E, na verdade, é para poucos. É para muito poucos. E a gente percebe que o jogador também não se informa. E isso também dificulta ainda mais. Porque se ele fosse mais esclarecido e estivesse preocupado com a sua profissão de verdade, ele, com certeza, em algumas barcas furadas, ele não entraria. Mas, mesmo assim, ele entra. Como diz até o Martorelli no primeiro bloco, às vezes, para condição de aparecer, mesmo sabendo que pode levar um calote lá na frente. Guilherme Martorelli, o atleta está mais esclarecido? Não está? Eu percebo que vocês fazem atividades, esclarecem, palestras, mas eu percebo que eles não estão muito interessados nessa preocupação. É mais na hora, pô, fiquei sabendo na direita da arena, opa, deixa eu ir lá falar no sindicato, e aí, cadê o meu? É por aí mesmo? Como que é essa avaliação, Guilherme? Fred, eu acho, de uma maneira geral, eles estão mais esclarecidos, mas a questão, acho que o futebol se tornou um negócio tão benquisto, assim, pelos valores que envolve agora, que 10 anos atrás não envolvia isso, que eu acho que, assim, a situação de assumir o risco para tentar ser um atleta profissional e dar certo como atleta profissional, eu acho que o risco ficou mais atrativo, entendeu? Acho que, assim, o cara fica pensando, pô, mas eu vou passar por essa barca aqui, não vou receber salário, mas, pô, se eu fizer um campeonato bom, eu vou conseguir um contrato que, pô, se eu der certo, conseguir uma série B do brasileiro, aí, pô, eu consigo dar um contrato diferente, contrato nos 40, 50 mil por mês e já muda a vida do cara. Então, eu acho que é muito mais a questão, independente de estar esclarecido, porque as informações hoje com a internet, as pessoas não terem como falar que não tem informação, a informação chega, às vezes, até sem a gente querer, né? Chega lá no Instagram, no YouTube, passam os vídeos que a gente, independente do que a gente quer ver, algumas coisas acabam chegando a gente. Eu acho que as informações, ele até tem um pouco mais do que tinha antes, né? Porque antes da internet estar assim, era muito mais difícil ter acesso aos atletas, mas eu acho que ainda o risco de, ah, não, vou tentar se eu der futebol, vai que dá certo, ainda chama muita atenção. É, mas você percebe, assim, no sentido, por exemplo, vai direito de arena, o jogador sabe o que ele tem que receber? Não. Não? Não. A grande maioria, é engraçado, né? Eles não sabem nem o que quer dizer direito de arena. Muitos atletas que vão lá ainda confundem. A gente vai vir receber meu direito de imagem. Não, esse direito de imagem você recebe com o clube, que você negocia com o clube. Ah, não, vai receber o negócio que tem para receber. Então, assim, não muito, mas alguns não sabem o que é e acho difícil que a grande maioria saiba o que quer dizer esse direito de arena. Eles podem até saber que é um percentual do que o clube recebe como cota de transmissão, que é repassado aos atletas, mas saber o porquê, como, quando, né? Se é mensal, se não é mensal. É, e assim, como que é feita a repartição disso, por que o sindicato repassa, por que não é o clube que repassa ele diretamente, com base no que ele está recebendo isso, como que vai declarar isso no imposto de renda. Tem muita coisa, assim, que eu acho que isso falta mesmo. Mas acho que não é só para o atleta de futebol. Acho que, como advogado, eu vejo muita gente vem me perguntar, amigos, familiares, perguntar umas coisas que, ao meu ver, hoje as pessoas deveriam saber. Já por obrigação e ainda falta muito das pessoas se esclarecerem. Com a Lei Geral do Esporte, muda alguma coisa do direito de arena, doutor? Não, não. Muda, não muda. Mantenha a mesma coisa. Tem algumas discussões que a gente está tendo até com o pessoal no Congresso, com os deputados, para ver como vai ficar, né? Porque a Lei Geral, ela entrou estabelecendo algumas coisas, tiveram alguns vetos, está meio confuso ainda, mas em regra não muda. É mais a parte administrativa lá, que na Lei Geral do Esporte, vetaram para, falava do percentual que deveria ser repassado aos atletas, mas a gente também tem um acordo num processo lá de dois mil e pouco, no começo dos anos 2000, então, assim, na prática não muda. Mas para a nossa parte administrativa, tem algumas coisas que estão atrapalhando ali a gente para ver como que a gente vai seguir. E aí vocês estão, por enquanto, nesse momento de repasse, vocês... Não, continua igual. Não, continua igual porque a Lei Pelé, ela se mantém. Sim. Porque a história que era a Lei Geral do Esporte, ela ia vir... Ela ia sobrepor em relação aos outros. Não, e iam tirar totalmente a Lei 9.615. Ela ia ser, me fugiu o nome agora, mas ela ia ser cancelada, né? Outro nome agora jurídico. Mas, e aí, tinha um dos artigos que falava que a Lei 9.615, ela se extinguia. E esse artigo foi vetado. Então, a Lei 9.615, ela continuou valendo. Então, enquanto isso, a Lei 9.615 continuou valendo. Então, a Lei 9.615 tem as determinações que não tem na Lei Geral do Esporte, mas continua a mesma coisa. Direito de Arena, o jogador tem quanto da porcentagem? 5%. 5%. 5% dos direitos de transmissão que recebe cada clube, é isso? Isso, isso. Cada clube recebe 5% repassado ao sindicato do Estado. Se não tiver sindicato, vai para a FENAPA, fica a Federação Nacional dos Atletas de Futebol. E aí, é feito repasse. Ou via sindicato nacional, ou via federação. Já chegou-se a discutir por que os sindicatos recebem, por que não recebem o clube e repasse direto ao atleta. Porque é importante que você explique, Guilherme, porque isso aí já foi tema polêmico, já. Porque a discussão começou a ser repassada pelo sindicato por conta disso, né? Lá nos finais dos anos 90, a lei do repasse ao atleta, a legislação fala sobre isso, desde os anos 70. Desde o que chamavam lá atrás de Lei Zico, que ela ficou conhecida como Lei Zico. Não vou lembrar a numeração da lei. Mas desde essa época já se falava que tinha que ser feito repasse para os atletas. Na época era 20%. Só que a questão é que nunca ninguém tinha repassado isso, não repassava corretamente. Os atletas que recebiam não sabiam nem o porquê disso. E lá no comecinho dos anos 2000, o sindicato de São Paulo, junto com o sindicato do Rio e mais um, se não me engano, o sindicato de São Paulo que estava responsável por isso, fez um processo na época contra o Clube dos 13, o CBF, contra a Globo, para que isso fosse repassado. E depois de 3, 4 anos de discussão desse processo, foi estabelecido um acordo no qual os clubes começariam a repassar para os sindicatos o valor de 5%, para os sindicatos pagarem o atleta. E é feito pelo sindicato simplesmente pela fiscalização, porque os clubes sozinhos não repassam. Tanto é que, até no meio da pandemia, quando a gente teve essa Lei do Mandante, que ficou uma discussão, tem alguns atletas e alguns clubes não repassaram. Porque nessa Lei do Mandante, a princípio, foi muito provisória, a princípio tinha ficado do clube repassar diretamente aos atletas, e os clubes que tinham que repassar diretamente aos atletas não repassaram. Então, por isso que os sindicatos repassam. Não é uma coisa que a gente definiu assim, a gente quis ser. Quis desse jeito. Tem que ser assim, senão os clubes, infelizmente, não repassam. Então, é uma segurança, é uma garantia para o atleta poder receber isso. O sindicato teve umas vitórias em tempos não tão passados, mas recentes, em ações de figurinhas, videogame. Queria que você falasse um pouquinho, né? Esses são assuntos que, às vezes, o jogador deixou à margem, e o sindicato conseguiu um dinheiro importante também. As figurinhas, a gente, na época, negociava para os atletas, para eles poderem receber diretamente com a Panini. Depois disso, a Panini, a gente não teve nenhum problema. Mas do videogame, o processo ainda está em discussão, mas o sindicato entrou já se faz... Já fez uns seis, sete anos, acho, Fred. Minha cabeça não é tão boa para números e datas, mas a gente está discutindo isso, porque a EA Sports e algumas outras entidades utilizavam a imagem dos atletas sem autorização, e pela nossa legislação nacional, qualquer imagem que for utilizada, ela tem que ser indenizada. E a gente está buscando a indenização para esses atletas, por essas imagens que foram utilizadas diversas vezes. A EA Sports é a principal, ganhou muito dinheiro em cima desses atletas. e não repassou, não indenizou ninguém. Então, a gente está discutindo isso aí, já está em sede de recurso. A decisão da Justiça, em regra, é que o atleta tem que ser indenizado. Agora, na parte judicial, a gente está discutindo o prazo prescricional, que a gente chama, mas de quando a gente entrou com o processo, quanto tempo para trás isso tem que ser indenizado, e o valor, isso que está sendo discutido na Justiça. Mas a Justiça já deixou bem claro que o atleta tem que ser indenizado. Tem que receber. Só não definir como e quando. Até porque alguns jogos começaram a nem usar mais os nomes dos atletas, porque não tinha exatamente esse acordo. É, porque começou essa discussão jurídica, e as empresas entenderam melhor tirar a utilização do nome e da imagem dos atletas por conta disso. Guilherme, você que, claro, é milita e está na parte do direito esportivo, e também atenderam ao sindicato de atletas, a SAF é uma solução para o futebol brasileiro, ou não dá para cravar que é a solução para o futebol brasileiro? Não dá para cravar, Fred. Eu acho que a SAF é uma oportunidade que os clubes têm de se organizarem direito. A última oportunidade, você acha? Ah, não, a última não. No futebol, vamos lá. Se a gente pegar os últimos 40 anos aí, quantas oportunidades os clubes já tiveram, não fizeram, e querendo ou não, o Congresso vai lá, porque a gente sabe que a bancada dá bola, tem muito deputado, muito senador, até a gente no governo federal, na parte do executivo, que está vinculado aos clubes, tem proximidade. Então, acho que assim, parar nunca vai parar, mas eu acho que é uma boa oportunidade dos clubes se transformarem em empresas de verdade, aí, até posteriormente, tendo que pagar imposto normal, como qualquer outra empresa paga, mas é uma oportunidade de se profissionalizar de verdade, de entender como funciona o mercado normal, aquele negócio básico, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, que você tem que buscar investimento, que você tem que buscar patrocínio, que você tem que buscar empresas que tenham interesse em colocar dinheiro para lá na frente, conseguir ver esse dinheiro aumentar e ganhar dinheiro com base nisso. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa e nessa mudança que a gente está tendo do futebol mundial, de valores, de profissionalismo, de preocupação com governança, com outras coisas que o mundo está exigindo, que as empresas coloquem em prática, eu acho que é uma oportunidade essencial para os clubes, e quem conseguir se transformar em SAF e for para mercado, conseguir investimento, vai sair na frente dos outros clubes que ficarem ainda na associação, que, ah, não, eu tenho receio de passar a SAF para alguém, sem deixar claro que o clube não precisa transformar em SAF e vender, ele pode se transformar em SAF e continuar com 100% para a associação. A questão toda é que se você se transforma em SAF, eu acho que você começa a exigir um nível diferente do colocado em prática, de ter ali praticamente todo o quadro esportivo ali, profissional. Pessoas que estudaram, se formaram e vivem disso, não pessoas que utilizam o futebol para viver das suas coisas. Mas, assim, a gente percebe que a maioria das empresas que estão entrando para se tornarem, ajudarem aí o clube a se tornar SAF, eles adquirem o clube, né? Esse é o grande temor, muita gente aí, ah, vai vender o clube, o clube vai perder a identidade, ah, acabou. Eu acho que não tem nem lógica falar isso, porque, Fred, vamos pensar, uma pessoa, uma empresa ou uma pessoa que seja, que tem interesse em comprar um clube, ele quer comprar o clube para não dar certo? Claro que não. Ele está botando dinheiro do bolso dele. É muito mais difícil essa pessoa que está comprando, botando dinheiro do bolso, dar errado do que os conselheiros ali que não vivem disso, né? A empresa que está comprando, seja uma pessoa ou uma empresa, o único viés dela é ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro tem que dar certo. Se não der certo, não vai ganhar dinheiro. Então, por mais que reclamem, eu acho que a gente vai ter um período de maturação disso, das empresas que estão entrando, entender de verdade como funciona o futebol, o que é o futebol, mas não tem por que dar errado. É assim, a chance de dar certo é muito mais fácil na mão do Massaf do que na associação, sem fim lucrativo, que é o que os clubes aí, sem contar que a grande maioria dos clubes aqui no Brasil são quase centenários. Só você pegar o clube e a história dele, tamanho da dívida que ele está nos últimos 100 anos, deu certo do jeito que estava? Eu acho que para mim é meio óbvio, se não deu certo, tem que mudar. Mas também não é um prato pronto que todos que virarem SAF darão certo. Claro que não, porque é isso, vai depender muito da estruturação que vai ser dada para isso, das pessoas que estão envolvidas nisso, que tem já na imprensa aí falando, muita gente discutindo a situação da 777 Partner, que é a dona de 70% do Vasco, que já começa a discutir quem é a 777, de onde vem esse dinheiro, quem que está por trás. Isso não é o que a gente está falando, tem saída da Noruega discutindo isso, porque é uma empresa multinacional. Então, assim, entender melhor, você não pode passar para qualquer um. E o clube, a partir do momento que ele vê essa possibilidade de se transformar em SAF e vender a SAF para alguém, ele vende para quem ele quiser. É, aquele osso. É meu, eu vendo para quem eu quiser. Vem o Fred aqui, vem um cara, ele meio estranho, eu vou vender para um cara, mas não, vamos lá. Tem que pesquisar, ver quem é, quem não é, né? Essa é a situação do Botafogo. O Textor, por mais que tenha algumas coisas discutíveis, ele é uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é ele, tem outros investimentos em outros clubes. Você vê que tem uma preocupação muito maior do que outras empresas que estão vendendo SAF. O pessoal que está por trás do Curitiba, que virou SAF agora, ali você tem algumas pessoas famosas que não vão entrar ali para dar errado. Pode ser que dê errado? Claro que pode, qualquer coisa. O Ronaldo no Cruzeiro, né? É, o Ronaldo. O Ronaldo vai entrar no Cruzeiro para se queimar? Já tem balado ali na Espanha? Para manchar a história dele? Não vai. Então, assim, pode ser que não dê tão certo quanto estão esperando, mas é só pegar o Cruzeiro. O Ronaldo já deu muito mais certo do que estava antes. Sim, com certeza. E a gente está no finalzinho mesmo, Guilherme, mas só quero que você... Como se fosse uma manchete. Após as esportivas, esse é o novo problema que tem aí envolvendo os atletas no futebol? Eu acho que pode ser. Eu acho que aí vai dos clubes também internamente se blindarem de alguma maneira para que os atletas não fiquem tão... Vulneráveis. Vulneráveis. Por que isso? Se pegar um atleta que deveria receber R$ 1.300, que é o salário mínimo, e não está recebendo salário, é muito mais fácil que essa pessoa acabe tendo que se abrir para isso, para pagar uma dívida, para não ser preso por conta de pensão, para conseguir pagar as contas, para não ficar sem luz e água, do que um cara que está nisso aí ganhando salário em dia. Eu acho que a gente passa por dois patamares principais em manipulação. A educação do atleta. O Mauro já teve aqui com você, você sabe que a gente faz essa parte de educação, a gente dá palestra nos clubes, e acho que isso tem que ser abrangido para todos os esportes, não só o futebol, e o outro é a parte do clube se responsabilizar um pouco mais e dar uma situação financeira um pouquinho melhor para os atletas, para que o atleta nem pense sobre isso. Acho que são os principais. Guilherme, muito obrigado por estar aqui na Bola Não Para, e fico com o convite para a próxima, porque assunto é que não falta. Vamos embora. Obrigado mesmo, é um prazer estar aqui, precisando só chamar. Legal. Guilherme Martorelli, foi o nosso convidado do A Bola Não Para, que volta semana que vem sempre um convidado em Nery falando de esporte para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto